Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, e dessa vez é uma gameplay de Valorante Isso mesmo, Valorante Não é nada de especial, né, só tava jogando lá e ficou um pouco engraçado Eu decidi editar e postar, haha Lembrando que ninguém nesse vídeo é bom, né, não espere ninguém jogando bem Só o Geek, o Geek era platina, mas o resto é tudo horrível, tudo imundo, nojento É só ficar com o vídeo e é nóis, tamo junto É, vai demorar pra achar, porque vai puxar o coreano e o asco Vai puxar cinco radinhas Balançar, né? Vai gerar quieto aí, só pra não dar entretenimento pro vídeo, né? Vira o perpúcio, né? Fala aí, galera É, joga esse lenço, só dá caldo Só dá caldo, só dá caldo Vai tomar no busque, vai tomar no busque Ô, vamos todo mundo se mutar, fala só no Vipe Não Se muta aí, ô Guy King, se muta aí Para, viado Não, na moral mesmo, eu vou... Nossa senhora, vou bloquear tudo seco Falou uma coisa, eu vou pica Ô, vamos fanquear os inimigos e... Derrotá-los Só caldo preciso, hein, família Sem muita conversinha Ah, mamãe, a pica, viado Tô querendo aqui ganhar dinheiro pra empreendimento, né? Não, essas coisas é a gente que eu também Cara, eu vou ser obrigado ali por me reportar Caralho Caralho O que é isso, cara? O que é isso, tá? Ok? Cala a boca aí, ô Nordestino Nordestino, filha da... Opa! Ô, louca, mano Caralho Tá mexendo o Zap Não, cara, agora mesmo Tem a Lajim, velho Ah velho Tem portal, pegar o 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 portal Sem querer, velho Dá uma... dá uma xerifequinha Alguém compra isso pra mim? Comprei, filha da puta Ah, eu só pedi a xerife Foda-se Oh, tá bom Filha da puta, velho Que? Não me bangou por que, carai? Mano, eu morri pro lobo, viado. Dá a sua aí, Breno. Isso é bonito. Pegou, viado. Ah, é foda. Oh, cara, desgraça. Oh, Caio. Nada não, pai. Primeiro que cê tava vivo. Cê tava no jogo. Cadê ela? Caraca, calma aí, calma aí. Faz de novo aí, faz de novo aí. Caraca. Ruka, Ruka, Ruka. Ruka? É a mulher do Ruk? É a mulher do Ruk? Olha os caras lá em cima, ó. 4, 2, 6, 3, 7, 1. Olha eu ali, ó. Caraca. Tá na partida, é? Tira muito cagar uns HS assim, né? Boa prepúcio. Esse aí é o Platina, família. Pra direita. É mesmo, é? No... Ah, ele é Platina, pô. Normal, sim. Ah, vai tomar no cu, velho. Porra. Me cura. Paca a boca. Não tem ninguém pra me curar. Tô falando em Spagetti, né? Taca uma faca em mim e me cura. Ó, o cara vai tomar um... Ó, o cara vai morrer primeiro, vai cair deitadinho durinho, o cara vai ficar soltado e vai morrer depois. Foda-se, foda-se. Vala-me aí, não posso tomar esse tiro aí não, hein? Vê esse robôzinho. Vai aí na frente então. Que isso, porra. Encosta. Pois é. O cara empurrando o Gabriel pra fora da rua. Caralho, me atrasa, me atrasa. Morre, velho. Morrendo de quatro ainda, do jeito que nasceu. Só sai, gato. O cara da minha mão, os caras não morrem, velho. Pega o portal, pega o portal. Pega o portal, pega o portal, pega o portal. Pega o portal, pega o portal, pega o portal, pega o portal, pega o portal. Pega o portal, fica a mirada, não, atrai, gato, fica a mirada, atrai, gato. Caralho. Pô, família, sem conversinha aí, por favor. É verdade. Falando que você é não, é esquisito. Sei o que tá falando, já. Boa, família. Nerd. Só valorizar, pegou. Tu acha que o nerd vai botar embreagem de Nick? Sim. Eu dirijo o carro, ok? Sim, sim. Eu dirijo o carro, ok? Aham. Automático, né? Pega o meu câmbio aqui então. Ó, se liga, Kai. Aqui. Exatamente. Nossa, smokeou avançado por aqui então. Cabe não. Ah, eu cliquei, Jesus. Cê é louco. Fala dele. Fala dele aí, galera. Quem que tá criticando? Essa porra. Pega essa porra aí na moral. Boa. Fala dele. Ninguém comemorou, velho. Passou o controle, né? Eu planto se eu quiser, turma, de mim. Cachorro. Pega a WP ali. É, platina, né? Não esperava menos. Nossa. Vai pegar a costa. Vem, cachorro. Pum, sua senhora, 114 na jet. 148. 148. 148. 114 na jet. Um tiro, boa. 114 na jet. Ai. Ai. Cê é louco. A juju só capa. Tá morto. Pô, caramba. Usa ult aí, só pra zoar. Eu tive essas paredes de estrelas Passou, passou, entrou no geral Estou falando no voice Ai, achei Ai Estrata ai, estrata ai Caraca, quantos tiros Nossa, olha que arminha da hora Muito foda Caralho Caralho, quase super feio Amaldiçoado no lugar Alguém quer macho? Eu peguei pra... Eu quero macho Podem virar, velho Caralho, matou ainda Rapaz Fala do Caio do King ai Fala do Caio, como é nome dele Fala do Caio, cabeceiro Caralho, está atrás do Caio do Gabriel Eles querem brigar Meu Deus, é a pior desonra do mundo Pra uma pessoa ficar atrás de mim Vem aqui também Mocaram Ótimo, joga uma flecha reta aqui, cara Caramba, isso não dá cara não Jogou já? Muita ai, milta ai Que eu não quero ficar assistindo não Tem ruca, tem ruca Briga Milha liga, milha liga Ali ó Caralho Certeza que passa lixo Não é não Criado Tomei, mei Tomei Aconteceu nada Caralho, minha cara ferrou hein Agora eles viram Caieira começou a jogar também do nada Desliga ai Caio Tem que ligar o computador né O hack, pô Vou ligar o monitor aqui 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 Pensamos que o Caio ia pegar a memória O que? Vai vai Eu vou ficar aqui vei Fica ai mano, vai cê da bom vei Fica ai mano, vai cê da bom vei Fica ai mano, vai cê da bom vei Fica ai mano Caralho, eles podem vo- Vai vem Fica ai Eles vão temer É beta 5 Não sabe deles, não sabe de onde Não sabe de onde O cara morreu do nada eles tão falando Resta um inimigo Caraca, o joio ta de hack família Ta de hack Deu bom Deu bom ai tomando seu cu zé Fala, dá um salve pro vídeo ai Fala tchau Vocês sabem o meu술 Se inscreve no meu pulunos Alarm!! E nis Deu bom ai tomareosen Já que teuchen Mas não sabe de onde Isso o cê Mas não sabe de onde Pensei